Cabo de vela de 10mm, esse cabo aqui é um pouquinho mais grosso do que o original Para a gente instalar no nosso G4, já tem, é específico para o G4, motor EA, tudo certinho Aqui a gente fez uma troca de vela, vou estar mostrando como é que estavam as velas nesse vídeo Para vocês verem, daí a gente vai fazer a troca desse cabo E aqui a gente comprou também da Fusca BR, que mandou para a gente O Hallmeter, o Hallmeter da ODG, série Dakar Esse Hallmeter a gente vai pôr no Gol G4, que a gente deu uma coluna de instrumentos de um amigo nosso Que a gente reformou ela, deixou em preto fosco, ficou a coisa mais linda A gente vai estar instalando nessa coluna de instrumentos o Hallmeter A pressão de óleo da ODG e também a pressão de combustível a gente vai trocar do Gol Quadrado O Gol Quadrado está ali, ele tem um da ODG, série Dakar E daí o jogo de reloginho dele é da Cronomac E aí a gente vai fazer a substituição, colocar esse da Cronomac lá E pegar o da ODG que está lá para pôr no Gol Quadrado, para ficar tudo bonitinho Então os cabos de vela que a gente vai trocar são esses daqui São os originais da diferença, esse é muito fininho, o outro é bem mais grosso A gente fez para ele um intake exclusivo, gente que fez, a gente que cortou, criou tudo certinho Além de ter um visual mais esportivo, de ficar bem mais bonito no veículo Esse filtro aqui é lavável, dá mais entrada de ar para o carro, fica com um rouco esportivo Então é bem bacana É o filtro de ar e o respiro de óleo, esse daqui E daí a gente vai trocar os cabos de vela, vai ficar perfeito E a coluna de manômetro, vou mostrar para vocês A coluna de manômetro vai vir bem aqui A coluna vai vir bem aqui Não vai pegar o reloginho, esse relógio aqui vai ficar perfeito A coluna aqui com os reloginhos E a gente vai estar instalando Vai ficar muito bacana E do Gol Quadrado eu vou estar mostrando Uma coisa A gente está com ele aqui O que eu falei para vocês É esse reloginho aqui A gente tem esses dois reloginhos da Cronomac E esse daqui da ODG, série Dakar A gente vai substituir esse daqui Pelo outro Que a gente comprou Esse daqui em breve Provavelmente a gente vai estar vendendo Esse daqui Ele está bom Mas não é da série Dakar Então não é conjunto Então não quis manter Aqui nesse carro aqui A gente vai colocar uma Wideband Uma Wideband E vai ficar chique Perfeito O carro a gente ainda está em processo de restauração Aqui o nosso DuckTail Para quem não assistiu o vídeo do DuckTail Vale a pena assistir Que ficou muito bacana A gente ainda vai terminar ele Alguns detalhes E vai atualizando as coisas Acompanha aí Olha a espessura A diferença da espessura desse cabo Para esse outro cabo E esse daqui é como se fosse duas vezes maior que o outro Então a gente vai fazer coisas importantes Para se fazer aqui Tomar cuidado na hora de instalar Não pode inverter a ordem da bobina para as velas Dos cilindros Tem que fazer certinho Deixar certinho Tem algumas coisas que ajudam Que tem uns cabos de vela um pouco menor Tem outros que são um pouco maior Então para manter a sequência Só não pode inverter a ordem Então acompanha aí que a gente vai fazer a troca Terminando a troca Vou estar mostrando como é que ficou Como é que a gente fez tudo certinho Tá bom? Realizamos já a troca Instalamos a bobina A bobina As cabos de vela As cabos de vela como a gente ficou A gente veio nessa dos antigos Esses antigos aqui eram o original do carro Desde que a gente tem um veículo Eu acho que nunca foi trocado também Desde 2008 A gente vai usar agora Esses suportes para vela Para deixá-los bonitinhos arrumados Finalizamos a aplicação dos separadores Ficou bonito Esteticamente falando E vai melhorar na performance do veículo É o nosso filtro As cabas de vela Vou dar uma partida nele para vocês verem Está funcionando perfeitamente E ficou chique Abertura Abertura Abertura